A polícia que perdeu o seu ente querido, Julião Rodrigo, de 28 anos de idade, era a polícia de profissão e perdeu a vida neste último sábado na centralidade do Sequele, quando fazia patrulhamento apeado naqueles arredores. Segundo informações, três indivíduos não identificados fizeram disparos contra o jovem que acabou por morrer numa das unidades hospitalares do país. Maria André, a irmã do falecido, lamenta o ocorrido e descreve o seu irmão como alguém que nunca se colocou em briga. Julião tinha casamento marcado para dezembro deste ano. O Julião é um rapaz calmo, nunca se meteu em brigas. É um rapaz que ingressou na polícia para dar o seu contributo a esse país. Deixou uma filha de seis meses, tem mulher, pretendia casar-se neste ano, estava a trabalhar arduamente para conseguir realizar os seus sonhos. Mas, infelizmente, na madrugada de ontem, tomamos conhecimento que, de um confronto entre a polícia e os marginais, o gerciano acabou sendo atingido e perdeu a vida no local. Maria André referiu ainda não acreditar no que aconteceu. Mas a família espera receber todo o apoio da polícia. É uma situação muito dura. Nós ainda não acreditamos no que aconteceu. Esperamos que a polícia continue a apoiar a filha do gerciano, vai crescer sem pai. A mãe do gerciano, que também dependia dele. Graciana Caquinda, a mãe do jovem, com lágrimas e desespero, disse que o seu filho sempre foi alguém calmo. Meu filho, ela era comportável. Não lutava com ninguém. Não discutia com ninguém. Ela era um mentido calmo, calmo. Aceitava tudo o que ele fazia. Toda que eu falava, meu filho aceitava tudo o que eu falava, meu filho aceitava. Eu vivia com ele e ela fazia tudo pela irmã, pela esposa. Quem também não para de chorar é a jovem Selma Teca, a mulher do falecido Julião Rodrigo, que lamenta o ocorrido e recorda apenas que o seu casamento estava marcado para dezembro deste ano. Meu marido era meu amigo. Ele amou pai. Ele amou irmão. Ele amou tudo. Meu marido me disse que foi entrar na universidade para entrar esse ano, os dois, junto com a irmã dele. Nós decidimos casar em dezembro, então vamos embora com o meu marido já. Nós não temos casa, não temos nada. Meu marido fica matando na rua mesmo. Meu marido me ligou uma da manhã, me ligou uma da manhã ontem, antes dele morrer. Me ligou e ainda estava bem. Como é que o meu marido foi morrer agora? Isso é mentiroso, é mentiroso. Meu marido, por favor. Meu marido, o seu casamento está marcado para dezembro. Ele me mandou fotografia da decoração, por favor. Meu marido. Eu tenho uma filha, só tem meses. Minha filha só tem meses. Minha filha não consegue dormir, você é um pai dela. Os familiares apelam por justiça. O Gersiano tinha apenas 28 anos. O Gersiano entrou na polícia com esse. Há quatro anos atrás. No grupo da 2016. Faz parte do 16º curso. Estava na flor da idade. Tinha muito para contribuir por essa polícia. Eu só quero, eu só quero uma filha só. Era tudo para mim. Meu filho do sangue de medo. Que a justiça seja feita. Que sejam encontrados esses milhantes. Que o nome do Gersiano seja vingado. Eu só quero justiça, por favor. O porta-voz da polícia, Nestor Golbel, que falava à imprensa, explicou que tudo está a ser feito para se encontrar os presumíveis autores do crime. O Comando Provincial Luanda da Polícia Nacional tomou conhecimento desta ocorrência por intermédio do Comando Municipal de Cacoaco, no dia 24 de setembro do ano, em curso, por volta das 3 horas e 30 minutos. A altura em que a patrulha fazia parte do nosso afinado Caquinda, de 28 anos de idade, quando devidamente escalado, estavam em serviço. Foram então solicitados a intervir numa ocorrência de um roubo de uma viatura que estava a ser assaltada. E, claro que, obviamente, naquilo que é o nosso trabalho, a patrulha diligenciou até o local, neste caso, a patrulha apeada, um gira apeada. E foram surpreendidos por marginais que fizeram, tão logo aperceberam-se da presença policial, abriram fogo e atingiram o nosso colega. Tendo em conta os ferimentos graves, foi socorrido ainda para o Hospital Geraldo de Cacoaco, mas não resistiu a gravidade dos ferimentos e acabou por falecer. Por outro lado, mostrou-se solidário com a família, garantindo que a justiça será feita. A polícia, do modo geral, está comovida. Estamos muito sentidos, estamos solidários com a família. E, claro que, a justiça será feita. Nesta altura, as diligências estão em curso, no sentido de localizar-se os presumíveis autores, proceder-se à detenção e encaminhá-los para o Ministério Público, para que se faça justiça. Tudo bem que isso não vai devolver a vida do nosso irmão, do nosso companheiro, do nosso bravo guerreiro, mas, ainda assim, a justiça vai ser feita. Portanto, estamos todos muito comovidos, estamos... Julião Caquinda Rodrigo, de 28 anos de idade, residia no bairro do Grafanil Bar, município de Viana. O jovem polícia deixa mulher e uma filha.